Olá meninas! Bom, pra quem tá chegando aqui no blog agora, me acompanha há pouco tempo e não sabe Esse mês, mais especificamente no dia 16 de outubro, o meu blog completa um ano Sabe o que é um ano meninas? Eu tô muito feliz por causa desse um ano Um ano E bom, eu não achei nada mais justo do que eu vim aqui pessoalmente pra agradecer pra vocês Que é o real motivo de ainda estar aqui Podendo fazer posts e compartilhando um pouco da minha vida com vocês Então eu quero agradecer a vocês pelos comentários fofinhos que vocês deixam Porque tem dia que você não tá muito animado, às vezes você tá bem cansado Pra ir pro computador fazer post, que demora, não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida Mas quando eu entrava assim, via aqueles comentários, coisa mais fofa do mundo que vocês deixavam Eu não achava nada mais justo, eu falei Não, eu tenho que ir gravar um vídeo pras meninas Então eu já tô aqui pra agradecer a vocês por esses comentários, pelo apoio Por tudo isso que vocês têm feito por mim por esse um ano, pelo apoio Até nesse último mês que eu sumi um pouquinho do blog Vocês perceberam essa sumida Mas foi por causa que eu tava no trabalho, fazendo trabalhos bem difíceis Que eu tava comentando desde o começo do ano Mas já passou, tá tudo certo Nesse mês de outubro eu quero compensar vocês com mais posts, mais novidades, ideias Pra que possamos também alcançar outras pessoas, né meninas? E bom, eu quero agradecer a vocês por ter me acompanhado E sim, muitas pessoas vão comentar Mas Gabi, é um ano, não é tanto tempo assim pra ter toda essa felicidade Mas meninas, pra mim esse um ano foi muito especial Foi uma... aconteceu várias coisas na minha vida E o blog foi uma coisa que continuou comigo até o fim Eu tô muito feliz por vocês terem me acompanhado Então eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui E que a gente possa ter mais um, dois, três, vários anos aí de blog Que a gente possa estar sempre conversando Compartilhando experiência Compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês Então, de verdade, de coração Muito obrigada, meninas! Então, meninas, se você é nova aqui no blog Aproveita pra clicar no botão de seguir Pra tá sempre acompanhando Tá sempre atualizada de tudo que rola aqui no blog Nas outras redes sociais também já pode acompanhar E é isso, meninas Um super beijo pra vocês E até logo!